Caminhar pela Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária de Santa Maria, a FEICOP, me fez lembrar dos Fóruns Sociais Mundiais em Porto Alegre. Nos Fóruns Sociais, uma outra economia sempre esteve também entre as principais temáticas. A diversidade de pessoas vindas de lugares diferentes que se encontram para celebrar e construir um outro mundo possível. Um sentimento de pertencimento, de irmandade que aflora. Logo na chegada, eu segui o palhaço Antônio Marcos, do Banco Comunitário Palmas de Fortaleza, que me pedia uma foto. Sérgio, ou chocolate, como ele pede para ser identificado, porque é como todos o conhecem, é do setor de saúde do MST e veio da cidade de Joia. A primeira coisa é que quando a gente fala em economia solidária, nós estamos falando em relações humanas, que não são mediadas só pelo dinheiro, pelo capital. Aqui a gente pratica a compra, a venda, a troca, o escambo. Aqui as relações humanas também intermediam as relações econômicas. A outra compreensão é que esse é um espaço onde os povos se reúnem, se reúnem com a sua produção, mas também se reúnem com a sua contribuição no processo histórico. A feira é um espaço que reúne movimentos, reúne setores da sociedade preocupados com uma sociedade mais justa, mas também com a sociedade onde o direito à vida seja o predominante. Essa aqui é uma pomadinha que é, sabe, vique, né? Daí ela substitui o vique, né? Só que ela é natural, ela é com óleo de coco, óleo sem céu de hortelã-pimenta, ó, pra senhora sentir. E óleo de copaíba, que é muito bom pra respiração. A ideia é estar trazendo um pouco desse mundo da cosmética natural, das plantas aromáticas e medicinais, como uma forma de economia, né, circular aqui na nossa cidade. E também apresentar, né, pras pessoas essa possibilidade, né, de cuidar do seu corpo, da sua casa, de uma maneira que também cuide do meio ambiente, cuide da nossa terra, né, cuide da nossa casa, que é esse mundo. Podem abrir e sentir o cheirinho. Ah, sim, ó, na composição esse aqui tem alecrim. Que é... tudo bem, bom dia, fiquem à vontade. A economia solidária, ela é importante justamente porque ela trabalha essa diversidade das possibilidades, eu acredito, né, que um indivíduo tem do seu fazer. E isso vai de acordo com o que cada um tem em condição, criatividade, conhecimento, né, de partilhar. Eu sou habitante lá da Vila Resistência, dentro da vila a gente tem um ateliê, ateliê Griot, que é um ateliê coletivo de arte vileira e periférica, e é onde a gente traz, dentro de vários tipos de arte, né, tanto a pintura e a colagem, o grafite, é uma forma de expressão. A gente acredita muito na arte como uma ponte de transformação e a gente usa isso no dia a dia. Então o meu trabalho, ele é voltado pra questão totalmente ambiental, onde em cada obra que eu produzo, eu busco trazer a natureza como protagonista, né, como enfoque. Elas são feitas desde o metal, o plástico, a espuma, o isopor, vários tipos de materiais que as pessoas consideram quanto lixos. Eu encontro potencial e vejo uma forma de transformar. No atual cenário que a gente tá vivendo atualmente, em relação à crise climática, toda a questão de descaso com a natureza, eu encontrei uma forma de, além de eu ter uma fonte de renda, eu tá falando sobre isso. Então a minha arte, ela também é uma forma de protesto, ela também é uma forma de expressão, enquanto uma revolta pelo que tá acontecendo atualmente, com as nossas matas, né, com as florestas, com os povos tradicionais também. Então a feira, ela é um aglutinador, ela é um espaço organizador desse debate para com a sociedade, a partir de relações mediadas por aquilo que eu já falei, que é a solidariedade, o respeito à vida, a agroecologia, alimentação saudável, a vida como um princípio inegociável. O que nós temos aqui apresentando nesse momento é o orto e a produção do orto dentro de um processo organizado no setor de saúde do MST. É feliz por estar aqui dividindo, somando e num espaço que é nosso, é da classe trabalhadora. Esse ano foi um ano muito importante pra gente, estar aqui com muita dificuldade, mas nós teríamos estar aqui pelo retorno que Santa Maria sempre deu pra gente. Aqui é o local que a gente troca cultura, conhecimento, em busca de coisas novas, a capacitação. A gente sempre diz que Santa Maria é o embrião da economia solidária. Nós tivemos 32 horas de ônibus pra chegar aqui, mas chegamos. Dois ônibus, um com doação e o outro com as pessoas da caravana. Nós trabalhamos com matrizes africanas. Olha, eu me surpreendi como as pessoas estão interessadas. A recepção de Santa Maria é impecável, né? Não tem como, não ser diferente. Tendo fé na corrente da vida Abraçando essa causa de irmão Igualdade por ser construída Na pureza que brota do chão Ano que vem desejo encontrar a Cláudia, o Antônio Marcos, a Bruna, a Mariri, o Chocolate E muitas outras pessoas que ainda nem conheço, mas sei que já estamos em sintonia pelo amor à vida diversa e pela ética ecológica que nos aproxima. Se você veio em 2024, não deixe de voltar ano que vem. Se você não veio, não perde a oportunidade de, em 2025, participar deste movimento lindo e fundamental que é a Feicope. Até lá, você pode vivenciar a economia solidária, participar da construção de um outro mundo possível e necessário Todos os sábados pela manhã, no feirão colonial, no mesmo espaço onde acontece a Feicope. Traz teu sonho que é luz pro futuro Sempre juntos, tamanho e natureza Sempre na luta eu vou Sempre na luta eu sou Para crescer Sempre na luta eu vou Sempre na luta eu vou Sempre na luta eu vou